Imagina o seguinte cenário, alguém chega e questiona a sua integridade, ou questiona a sua inteligência, ou questiona o seu trabalho, ou questiona o seu saber. Como é que você fica na hora? Você é daqueles que estouram e falam, você tá de brincadeira comigo? Você é daqueles que sai pra cima, dá tapa na mesa e fala, porra, você tá de sacanagem? Ou você é daquele que fica até bravo por dentro, engole seco ali, mas fica bravo e tá pronto pra explodir? Fala líder, seja bem-vindo, eu fiz essa introdução porque eu tô acabando de estudar um material aqui muito legal que chama Hot Button. E o que que são Hot Button? São estupim, são coisas que fazem você explodir. E aí eu tô vendo uma pesquisa aqui, vou até ler o nome da pessoa, que é o seguinte, é Dal Casnell, que fez um artigo chamado What are your Hot Buttons? Ele fez um artigo e publicou numa revista científica nos Estados Unidos. Quais são os seus botões, seus Hot Buttons? O que que te faz estourar? Quais são os seus estupim? Olha, Júnior, sabe que tem uma coisa que me irrita muito? É quando fulano faz tal coisa, ele me deixa muito irritado. Ninguém te irrita. Não são as pessoas que te irritam. Não é o que o outro faz que te irrita. Você se irrita com aquilo que o outro faz. E isso tem uma diferença muito grande. E qual é a diferença disso tudo? A diferença é que quando eu paro de me vitimar e dizer o outro faz para me irritar, e eu passo a entender que eu me irrito com o que o outro faz, eu assumo o controle da situação. Eu assumo qual é o primeiro botão da explosão. Eu parar de atribuir ao outro a minha explosão. Eu entendo o que que me faz explodir. Por exemplo, o exemplo disso tudo é simples. Imagina o seguinte cenário. Você vai lá e delega alguma coisa para a pessoa. Se eu delegar alguma coisa para a pessoa, eu faço todo o ciclo. Olha, me fala o que você entendeu para ver se eu expliquei direito. Ele me fala. E aí, qual o prazo você tem para me entregar? Faço o follow-up. Chega no dia e a pessoa não entrega. Ou chega na hora que ela tem que me entregar e ela não entrega. E aí ela me diz assim, ah, eu não sabia que era desse jeito. Isso é uma coisa que há tempos atrás eu acionava o botão e atribuía a ele a minha irritação. Batia na mesa, brigava, discutia, enfim. Eu tinha esse comportamento. E é um comportamento. Se eu atribuo, já uma dica plus aqui. Se você atribui a um comportamento, você pode mudar e você pode aprender de uma forma diferente. Quando eu identifico que o outro, qual é o comportamento que o outro tem que me irrita, eu posso chegar no outro e dizer para ele. Falar, olha, eu estou trabalhando com você, você pertence à minha equipe. E olha que esse exemplo pode ser usado de várias formas. Pode ser usado no trabalho, pode ser usado no relacionamento familiar, pode ser usado na faculdade. Eu recebi uma pergunta pelo messenger do Face. Júnior, como é que eu faço para lidar com a minha equipe de trabalho, de faculdade, cara? As pessoas usualmente não querem trabalhar, não querem produzir, não querem se envolver. E aí a pessoa diz assim, isso está me irritando muito. Ó, então faz uma coisa muito simples. Não é o outro que te irrita. Você está se permitindo irritar com isso. Então se você já identificou qual é a situação que te faz ficar irritado, vai lá, resolve. Olha fulano, vou falar com você exatamente pelo seguinte. Nós assumimos uma responsabilidade juntos, vou falar do exemplo da faculdade. Assumimos uma responsabilidade juntos, passei para você essa atividade e você não cumpriu o seu papel. Cada vez que você não cumpre o seu papel, eu fico irritado. E talvez eu tenha sido grosso, sem educação com você. E aí você deixa muito bem clara a situação. Você coloca clareza, você coloca luz na situação que te faz ficar irritado. Daí pra frente, se o cara quiser te irritar, ele já sabe o que fazer também. Sacada de hoje é essa. Não são as pessoas que te irritam, é você que se irrita com as pessoas. Líder, você tem a obrigação de identificar quais são os seus hot buttons, para que você possa ir além nessa situação toda. No vídeo de amanhã eu vou falar de mais uma sacada, a segunda sacada sobre hot buttons. E eu espero ver você amanhã. Antes disso, curte o canal aqui, cara, se inscreve aqui no canal. Compartilha com as pessoas esse vídeo que você acredita que vai contribuir na vida delas. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã. E eu te vejo amanhã.